Estamos de volta aqui no Jair 23 e agora falando do mundo da bola, alegria para o torcedor da Associação Atlética Francana, já classificada, líder da competição, melhor aproveitamento em casa, o melhor mandante com 100% de aproveitamento em casa, melhor ataque da competição, a Francana vem fazendo aí uma temporada de encher os olhos do torcedor da Associação Atlética Francana, que vive a expectativa do acesso para o Campeonato Paulista da Série A3, e no final de semana a vitória foi fora de casa contra o Independiente, 2x0, veja como foi. E vem a falta da Francana, vem na bola abrindo, cruzamento, a cabeçada, Tanateia! Gol! Bruno Henrique é da Francana! E aí deu bobeira, deu bobeira a zaga, Eric rouba a bola, cara a cara com o goleiro, vai fazer a tensão, Eric bateu! Tá na teia! Gol! É da Francana! Corações pra câmera! Eric! Na marca de 47 jogados do segundo tempo, Eric! Tem o 21 tatuado no costado e agora está cravado, é o segundo gol do jogo, é o gol da veterana! Francana chega a marca de 26 gols na competição, 29 pontos, é líder isolada, é o sexto gol do Bruno Henrique, né, que entra de vez aí na briga também pela artilharia da competição, o centroavante da equipe da Francana, e no caso do Eric é o segundo gol dele na competição. E nós tivemos aí com os resultados deste final de semana, você vai ver aqui na tela do JTAI 23, o América perdeu para o Tacoritinga 1x0, o SCA bateu, União Barbarense 1x0, Joséense 3, Nacional 2, resultado, né, realmente, Joséense não, Jabaquara, perdão, Jabaquara 3, 2 para a equipe do Nacional, Joséense 1, Rio Branco 1, Independente 0, Francana 2, Penapolense 0, Barretos 1, 15, Dejaú 1, São Carlinense 0, e a equipe do Vossen perdeu para o Osasco-Oldax, pelo placar de 3x0. Já classificados estão, você está vendo agora a classificação, Francana 29 pontos, 69% de aproveitamento, já está garantida na próxima fase. Depende apenas dela, na última rodada, contra o América, no sábado agora, para permanecer na liderança, né, em primeiro colocado. São Carlinense e o Tacoritinga 26 pontos, Barretos também com 26 e o 15, Dejaú. Esses cinco aí já garantiram, o Francana, São Carlinense, Tacoritinga, Barretos 15, Dejaú, já estão classificados para a próxima fase. Aí tem a briga, o Rio Branco com 22 pontos, Vossen 21, o Scar com 20 pontos, e ainda tentam, né, a classificação na última rodada, o Aldax com 20 pontos, União Barbarense 19, aí a coisa já fica mais complicada para a equipe do Nacional, Penapolense com 15, Jabaquara 11, Joséense 11, esses últimos quatro, né, a briga para não cair. Jabaquara tem 11 pontos, Joséense 11, Independente, que foi derrotado pela Francana, 10 pontos, e o América, que é o próximo adversário da Francana, tem 8 pontos, está lutando para não cair. E a Francana, inclusive, faz, né, anunciou hoje, é uma promoção de ingressos antecipados, para quem comprar os ingressos de amanhã até sexta-feira, de forma antecipada, R$15,00 arquibancadas, R$30,00 as numeradas. Tem que comprar de forma antecipada lá na loja Francana Store. Amanhã, a partir de amanhã, das duas da tarde até cinco e meia da tarde, de terça a sexta, você consegue fazer a compra do seu ingresso antecipado. Para coroar aí, é claro, essa boa fase na primeira fase da competição, espera-se aí a casa cheia, o lanchão lotado, no sabadão, 3 horas da tarde, contra a equipe do América.